Tem fábrica no Brasil, mas nem uma peça é daqui. Nós estamos dependendo deles, a gente não sai do lugar. As coisas, por nosso Deus, precisam ser excelentes. Excelentes. Se bem que Deus não precisa de som bom. Porque Deus ouve com todas as frequências. Deus ouve tudo. Deus não precisa de microfone. Se der microfone para Deus, não muda nada. Agora, provisitante não entender o que está sendo falado na mensagem é um desastre. É um desastre. Provisitante não entender o que o grupo cantou, porque o som está em um desespero, porque o irmão que está no som nunca teve o carinho de mexer na mesa, de ler o manual da mesa. sabe jogar aqueles jogos terríveis, dificílimos, sabe mexer em computador, quebra de cabeça para baixo. Eu falei lá em Londrina que eu não aceito mais esse tipo de desculpa. Eu cheguei na minha casa, minha mãe, que já tem 60 anos de idade, está com o celular aqui, cheio de coisa no celular, é o WhatsApp, é mandar arquivo. A mãe já está sabendo o negócio, hein, mãe? Aí essa turma toda aí nova, com tanto acesso, não sei mexer na mesa. Ah, não. Há cinco anos atrás eu entenderia. Hoje eu não entendo mais. Eu não concordo com isso. Me desculpem. Não concordo. E mais, acho que todo grupo de louvor precisa conhecer um pouquinho da mesa. Porque nem todo dia o técnico de som está lá. Então tem culto de senhoras que não tem ninguém que mexa no som. E as senhoras têm que cantar com o violão desligado, porque ninguém mexe. Culpa dos obeiros, culpa de todo mundo, inclusive das senhoras. Porque na minha igreja as senhoras sabem mexer no som. O mistério é um muro. Apenas. Quando você derruba ele, acabou o mistério. Perguntou, explicou. Irmã, é só aqui, olha. Abaixa o volume geral das caixas. Aperta esse botão escrito assim, power. Power, minha irmã, significa poder. A gente fala assim, ela vai ficar alegre. Vai se sentir. Power é poder. Ok, minha irmã? Cuidado. Deixa eu botar o dedo na tomada. Porque poder em 127 volts vai dar um choque. A irmã vai ter outro tipo de poder. Esse poder não é bom. Explica para ela também. Não liga. Não mete o dedinho, irmã, na mesa de som direto, sem saber se as caixas estão ligadas, porque pode dar um tiro. Pode queimar a caixa. Você vai lá, zero volume, ensina ela. Aqui está, viu, minha irmã? Aqui está o botão geral. Você só não pode ensinar para a criança. Criança, não. Porque ela vai querer brincar. E não é hora ainda. Mas os adolescentes que você sentir que dá também podem ensinar. pede para ela baixar o volume. E aí ela vai, ela liga, né? Se tiver amplificador separado, ela liga os amplificadores. Depois ela vai girando o volume, se for uma rodinha ou se for um slider. Ela vai subindo o slider e vai... Opa! E diz se haja som. E vai haver som. Vai haver som. E o culto não vai ter prejuízo. Nós somos pescadores. Não é? Então você chega para um pescador e fala com o pescador assim, Pescador, qual é a maior riqueza sua? Se ele for pescador de verdade, ele não vai dizer o meu barco. Não, a maior riqueza que eu tenho é o meu barco. Ele não vai dizer isso, não. Se for um pescador de fim de semana, um pescador amador, ele pode até dizer que é o barco novo, motor de polpa de não sei quantos HPs. Ou então, ah, minha maior riqueza é a minha nova, meu novo molinete especial, rapaz. Sai até luzinha quando roda. Negócio incrível. As minhas iscas, tudo fluorescente, fica assim na água. Essa é a minha maior riqueza. Não. O pescador de verdade vai dizer assim, qual é a sua maior riqueza? Aquele que depende do peixe para viver, ele vai dizer, minha maior riqueza é o peixe. Se não tiver peixe, não precisa ter barco. Se não tiver peixe, não precisa ter anzol. Se não tiver peixe, não precisa ter molinete. Não precisa nem ter boca, porque não vai ter o que comer. A maior riqueza do crente é o peixe. É o novo convertido. É um mandamento. Igreja foi feita para gerar a igreja. E essa que é a nossa função. Primeira. A primeira função da igreja. Gerar ovelha. Igreja gera ovelha. Grupo de louvor não gera só louvor. Grupo de louvor gera louvor para gerar ovelha. É isso que nós fazemos. Eu não só canto e fecho o olho. Glória a Deus, aleluia. Não estou nem querendo saber o que está acontecendo. Eu preciso que o peixe seja fisgado. Então, a igreja, o pastor, administra isso. Como o capitão do barco. Então, você é o imediato. Você que segura a máquina. Você que lá embaixo é o mecânico. Que fica na casa de máquina. Você fica responsável pelo gelo. Aí tem uma equipe. Você que vai lançar as redes. Ou vai lançar o mulinete. A vara na água. O anzol na água. Você vai preparar. Você é o preparador de isca. Conforme for o tamanho do barco. É uma equipe. Mas tudo isso serve para pegar peixe. É tudo certo. Uma equipe maravilhosa. Não pegou peixe. Para mim não valeu de nada. Você vai com o barco para o mar. E aí? Rapaz, minha equipe maravilhosa. Ou equipe boa, rapaz. Só tem gente formada. Eu tenho um engenheiro em isca. Eu tenho um médico formado em Harvard. Ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas de Sydney. No arremesso de Anzol. Que maravilha. Que equipe boa. E aí? Cadê? Cadê que vai ser a moqueca? É, rapaz. Não tem peixe, não. A gente foi. Voltou. Não teve peixe. O nome disso para mim é derrota. Derrota. Por isso que o nosso barco tem que ter Cristo. Com Cristo no barco, tudo vai. Muito bem. Pedro era tirado a bom pescador. Nem pescar era a gente, ele sabia. Mas Jesus estava no barco, pescava. Jesus não estava no barco, não pescava. Então, toda a nossa ação deve ser para o bem da congregação, do culto. E, meus irmãos, eu digo isso por toda a minha sinceridade. E que isso sirva para mim primeiro. Porque, às vezes, eu também esqueço. Vou dizer uma coisa aqui. Eu vou falar que é só eu. Para ninguém achar que estou ofendendo ninguém. A gente gosta de dar show. A gente gosta do negócio que é bonito. Rapaz, quando você acaba de tocar, e se alguém chega para você assim, foi, rapaz, ficou bonito, hein? Aí você fala assim, para honra e glória do Senhor, né, irmão? É, para honra e glória do Senhor, você fica feliz. Fica que eu sei. Fica. Não tem um ser humano que não fica. Obeiro chega. Não, não, mas obeiro não. Obeiro não. Aí o sujeito vai e prega. Aí ninguém deu glória a Deus, ele já desce do público arrasado. Aí a mulher dele fala assim, não, amor, eu dei glória a Deus. É? Não, foi uma bênção. Rapaz, chorei. Todo mundo gosta. E, enquanto você não for, não estiver doido com isso, enquanto isso não te atrapalhar, vai pedindo ao Senhor para segurar a vaidade aí, tá? Não vem falar que não tem vaidade não, porque todo mundo tem. E a Bíblia diz que tem. A Bíblia tem um lugarzinho lá que fala assim, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Tá lá a Bíblia. E tem coisa que todo mundo sabe que está acontecendo. Todo mundo sabe que acontece. Tirou o microfone e não canta. Grupo de louvor, vamos fazer uma caminhada aí de serenata. Aí vem aqui os violãozinhos meio desafinados. Né? É. O grande amor do meu Jesus. Não, não, mas com o Senhor é diferente, meu irmão. Não adianta a Bíblia. Não, peraí. Primeiro você impacta o mundano. Primeiro você impacta ele. Ele está andando aqui, ele não está na comunhão. O Espírito não vai funcionar nessa hora, não, porque ele não está na comunhão. Ele está andando aqui, ele está ali para você. Ou você acha, minha irmã, que o rapaz vai te olhar assim porque você é uma mulher espiritual? Vem descabelada para a igreja para ver. Ele, se ele for um servo de Deus, ele vai primeiro e vai lá. Que cabelo, hein? Aí ele é um servo de Deus, aí ele vai ver a segunda parte. Que serve, hein? Maravilha. No mundo é pior. Então, um grupo de desafinar, você diz assim, coisa feia. Nem vê. Mas bota um grupo cantando, afinadinho, entendeu? O instrumento bem tocado. E não é chegar, aí todo mundo, blá, 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 conversando. Aí, silêncio, aquela conversaria, todo mundo passando na rua, aquela confusão, afina, bem bom, bem, bom, 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 agora vamos. Não, afina lá na igreja antes. Afina tudo primeiro. Todo certinho, que der para o aquecimento, não é na rua não, é lá na igreja. Aí vai sair, vai fazer um negócio bonito. Porque você impacta, aí o sujeito faz assim, O mundano olha assim, é isso. Aí ele faz isso, Deixa eu ver. Nós cantamos lá em Londrina ontem, fomos pular de fora da igreja, a igreja é rodeada de prédios, residenciais. Primeiro minuto, morador lá de cima do prédio, com o celular filmando, gravando o grupo. Sabe o que, para mim, como é que é o nome disso? É o seguinte, anzol, isca. Uma isca bonita, gordinha. Não vem da minhoca magra, para peixe, não, que os peixes hoje em dia estão exigentes. A minhoca bonita, rolicinha, se for peixe do mar, os peixes do mar gostam daquele camarãozinho, né? É um camarãozinho bem cuidado, rapaz. O peixe não gosta de camarão azedo, não. Camarão está arrumadinho. Aí você faz assim, o pescador, o pescador ama isso. Aí quem está olhando, ele fala assim, isso aí é pescador, hein? Isso aí é pescador. Se vocês me virem, me virem armando uma isca, vocês vão falar assim, esse não é pescador, porque eu não sei nada. Toda vez que eu armo uma isca, das raras vezes que eu fiz isso, eu espetei o dedo, todas as vezes. A minhoca vai, some, desaparece, o peixe dá um tapa, ele vai embora, leva a minha isca embora. Não sei fazer isso. Mas o pescador não. O pescador arma direitinho, dá um monte de volta na isca, o peixe não vai sair daqui de jeito nenhum. Eu pergunto para os irmãos, se Davi não fosse o homem que era, mas tocasse bem, ele ia ser chamado? Pode responder. Se Davi, se Davi, tocasse bem, mas não fosse nada daquele homem, mas tocava muito bem, ele ia ser chamado para tocar para Saúl? Ia. Ele ia ser chamado do mesmo jeito, só não ia acontecer nada. mas ele ia ser chamado. Estamos aqui no Manaim, o grupo de louvor está aqui, Manaim é bonito. Ah, eu queria estar lá também. Por que eles estão, eu não estou, eu não sei, por quê? Deve ter um motivo. Eles estão aqui de Maringá, tem uma trunca mais perto, pode vir aqui de Londrina, não sei. Talvez, muito provavelmente, pastor, tenha gente aqui no meio que tem mais condição do que eles ali. Eu acredito nisso. Até, acho que, sei de alguns aqui que poderiam estar ali, que faz melhor do que eles. E também não vou desmerecer os irmãos aqui em função deles, dizer, não, mas eles são espirituais. E eu sei que tem gente aqui que é espiritual e é bom no que faz e não está lá. E por que não está lá? Eu não sei. Problema de logística, problema que você precisa resolver na sua vida, eu não sei. Mas uma coisa é fato, se você tocar bem, se você cantar bem e vier com pão, vinho, ou outro, e jumento, você vai ir para ficar e para reinar. O Senhor nos chamou para reinar. É muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Na minha igreja, sabe quem é o responsável do grupo de louvor? Quem mais sabe? Na minha igreja lá, lá em Marazul, o responsável do grupo de louvor não sou eu. Outra pessoa. Mas eu sei tudo de música. Eu não sou eu. E eu não sei tudo de música. Não sei mesmo, também não é modesto. Eu falo assim, falei com o Felipe ontem, entre o vaidoso e o falso modesto, eu prefiro ficar com o vaidoso. Porque vaidade está na Bíblia, que a gente tem mesmo. Agora, falso modesto é mentiroso. Ah, eu sou tão simples, eu sou tão pequeno, cheio de vaidade. Cheio de vaidade, rapaz. Às vezes, aquele irmão que é mais altivo, também precisa ser corrigido, né? Mas Deus corrige, tá? Você fica tranquilo. Deus corrige gente vaidosa. Se for para ser rei, Deus vai te corrigir. Fica tranquilo. Corrigiu a mim, corrigiu os pastores, está corrigindo muita gente aqui. Olha, fique tranquilo, vaidoso é que todo mundo é. Mas quem nasceu para ser rei, e eu quero crer que todo mundo aqui foi chamado para ser rei e sacerdote, que está na palavra, vai ser corrigido pelo Senhor, pelo Espírito Santo. O vaidoso, Deus resolve com ele. Deus resolve com ele. Se você tem uma pérola dentro da sua igreja, se você tem uma pérola dentro da sua igreja e não usa essa pérola porque ela é vaidosa, resolve esse problema com o Senhor. Chama ela, meu irmão, eu vou pagar um preço por você. Sabe por quê, meu irmão? Você canta bem. Meu irmão, você toca bem. Você é vaidoso, rapaz. Mas olha só, Deus não precisa de você, mas eu preciso. Eu não preciso da Vanessa tocando ali. mas eu estou sentindo falta dela. Quando ela para de tocar, ela fez falta. Eu, Arlen, preciso. Nós, igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos um do outro. Ou não precisamos? Amém? Deus não precisa de ninguém, mas eu preciso de todos vocês. Por isso que eu estou aqui, então não teria vindo. Amém.